Olá, Luiz Marcelo falando, vamos ao tarô semanal, toda semana aqui, segunda, domingo, segunda, consultando o tarô semanal, quatro meses, povo, terra, abriado e sem mais delongas, espero que vocês tenham curtido pra caramba a primeira semana, vamos agora para a segunda semana, está valendo, nós tirarmos aqui, vai estar valendo até sábado, domingo, tem uma nova tiragem, tá bem? Então, sem mais enrolações, eu vou tocar a câmera pra que a gente possa estar tirando a carta. Vou fazer ao vivo aqui, vou fazer um óculos pra vocês, vou tirar quatro cartas, uma de cada vez, primeiro planeta Terra, né, planeta Terra, signos de touro, vidro e capicórnio, ok? Vamos lá. Então, vale pro signo solar, vale também pro ascendente e pra quem entende um pouco mais de astrologia, pro meio do céu. Quando cair os seus signos de terra, tá valendo também, bom? Vamos lá. Ó, o Eremita, o Eremita, né, vou pegar aqui. Então, o Eremita, fala sobre recolhimento, sobre medicação, meditação. Então, é um momento dos signos de terra, para ir se recolhendo nesse momento, e medindo quais foram as ações, em todas as áreas da sua existência, que está aí, se você quiser, mas, sobretudo, nas comprativas, tá? É isso que está pedindo. Também, pede que haja uma brindade, que a gente faça uma brindade, se recolha, recolha mesmo, boca caladinha, boca de serim, sem falar muito. Então, tira essa semana, para que você esteja meditando nas ações que você está executando, nas suas relacionamentos, em tudo, aí, na sua, no seu projeto, e assim por diante. Signo de fogo, Ares, Leão e Sarditário. Vamos lá. A Imperatriz, ficando três. Então, está pedindo para o signo de fogo, que tenha mais adaptabilidade. Adaptabilidade. Nós estamos entendendo uma régua entre rigor e flexibilidade, rigidez e desleixo. Essa régua é muito importante. Se você ficar muito tempo no rigor ou rígido, isso é um problema. Então, o signo de fogo, essa semana, precisa estar pensando na adaptabilidade. A adaptabilidade de tudo. Como a água se adapta à natureza. Ela vai encontrando veios entre quantidades para poder estar se moldando. Está se moldando. Mas, como pode? Ensino que é de acordo. Tem elementos de ar. Tem elementos de ar. Gêmeos, libra e aquário. Vamos lá. A sacerdotisa, sacerdotisa, como dois. Então, está pedindo aqui, está mostrando vibracionalmente que esses signos estejam mais em contato com a natureza. Se eu não me engano, semana passada saíram a mesma carta. Posso estar enganado, mas acho que foi isso. Então, cuidado com a comunicação dual, tem que ter essa atenção. Mas, sobretudo, se conectar com aquilo que é, foi e sempre será. A natureza, a gente fala da natureza, estamos falando exatamente disso. Daquilo que foi, é e sempre será. Entrar em contato com isso para que você tenha uma comunicação mais efetiva e ativa. Signos de água, câncer, escorpião e peixes. Vamos ver o que sai, o que vem de água. O mundo, o mundo. Muito bem. Só não me engano, foi a carta resposta do símbolo de água da semana passada, por exemplo, como tem ressonância de uma semana para a outra. Aqui está dizendo que os projetos, as coisas que você está envolvido, as suas relações, elas vão atingir um estado de vitória, a próxima do estado de vitória. Eu acho que saiu a lua, como carta resposta do mundo. Mas, de qualquer forma, o símbolo de água, olhem para esse inteiro, essa interesse. Por isso aqui, o masculino e o feminino aqui, junto. O Ouroboros, o que dito Ouroboros, ou seja, o masculino e o feminino inteiro. E os quatro instrumentos, ou os quatro evangelistas do quaternário, fora desse círculo dominado. Então, é um bom princípio, mas, sobretudo, de olhar os seis signos de água, ou aonde caísse os signos de água, o ascendente, o meio do céu também vale, para esse signo, para essa carta, dizendo que o seu masculino e feminino precisam estar integrados, para que você atinja a vitória. Vamos atingir a vitória. Então, meditação, adaptação, natureza e inspiração. Então, é a inspiração. E essa carta do mundo é a vitória. Muito bom, querido. Então, desejo que vocês possam estar usufruindo da interpretação, da vibração da semana para esse estímulo, para que você possa direcionar o seu pré-destino, o seu livre-a-vivo. Que você possa estar usando o seu livre-a-vivo de uma forma sábia, com sabedoria, observando como está o campo vibracional. É isso que a gente está fazendo aqui. O campo vibracional para vocês. Tá bom? Então, fiquem bem. E até a semana que vem. Um beijo. Valeu!